No Yazid você aprende e pratica o conteúdo no mesmo lugar. Hoje vamos falar sobre os Adverbs of Frequency, que indicam a frequência com que fazemos algo. Bora entender melhor? Hey guys! Hoje vamos esclarecer todos os detalhes sobre como falar sobre rotina usando Adverbs of Frequency. Já aproveita pra curtir, comentar e se inscrever no canal pra acompanhar várias dicas e aprimorar o seu inglês. Let's go! Como o nome já diz, esses advérbios indicam o período de tempo e a frequência que algo é feito ou acontece. Também podem ser usados em diferentes tempos verbais em inglês, presente, passado e futuro. Agora é hora de aplicá-los na sua rotina. Eles são distribuídos em uma escala, variando entre sempre e nunca. Always, 100%. Usually. Regularly. Normally. Often. Sometimes. Occasionally. Rarely. Selden. Never. Zero por cento. Bora colocar em prática? Na hora de perguntar com que frequência algo acontece, usamos often. Exemplo. How often do you go to the movies? I rarely do. Para dizer que algo nunca acontece, usamos never. Exemplo. I never go out late at night. Usamos também para dizer com que frequência vamos a tal lugar. Exemplo. I always go to the beach on my vacation. Podemos usar os adverbs para descrever a nossa rotina do dia a dia. Exemplo. I usually wake up at 8 a.m. I sometimes have breakfast at the coffee shop and then I always go to work by train. Agora ficou muito mais fácil, não é mesmo? Deixe nos comentários uma frase com seu adverb of frequency favorito. See you soon! E aí, curtiu o conteúdo? Para ter mais acesso a dicas como essa e arrasar no idioma, se inscreva no canal do Iazige e siga as nossas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. See you soon!